Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Mercado de motos no Brasil deve crescer 7,9% esse ano Harley Davidson apresenta suas novidades mundiais Dirigentes da DAF falam de mercado e do novo caminhão da marca José Silveira é homenageado na websérie da Honda do Brasil E corrida de duplas da Stock Car já tem mais uma confirmação Tudo isso você vai conferir no programa Bahia Motor Música A Braciclo prevê crescimento de 7,9% no mercado brasileiro Com quase 3 milhões de motocicletas sendo comercializadas em 2022 Boas previsões Música A Associação Brasileira dos fabricantes de motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares AbraCiclo projeta que a produção de motocicletas deve atingir 1.290.000 unidades em 2022 O volume representa crescimento de 7,9% na comparação com as 1.195.149 motocicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus no ano passado No varejo a expectativa é que sejam emplacadas 1.230.000 motocicletas O que corresponde a uma alta de 6,4% em relação a 2021 As exportações deverão totalizar 54.000 unidades Alta de 1% sobre o volume registrado no ano passado As projeções de crescimento confirmam o cenário de recuperação gradativa da indústria de motocicletas Que vem retomando os volumes pré-pandemia Os fabricantes esperam um cenário mais estável neste ano Para que eles consigam atingir novamente os patamares de 2015 Quando a produção ficou na casa do 1,2 milhão de unidades A AbraCiclo explica que o avanço dos serviços de entrega E o maior uso da motocicleta nos deslocamentos urbanos Devido ao aumento dos preços dos combustíveis e a disponibilidade de crédito Estão entre os fatores que fazem a demanda pelo modal continuar em alta No entanto, a AbraCiclo está atenta para algumas variáveis que podem impactar esse desempenho Como o aumento dos casos da variante Onicron e da gripe H3N2 Que podem afastar os colaboradores dos postos de trabalho e impactar a produção As instabilidades do cenário macroeconômico Que influenciam desde o abastecimento e reorganização das cadeias produtivas Até alta nas taxas de juros e do frete, por exemplo, também merecem atenção A indústria de motocicletas fechou 2021 com a produção de 1,195,149 unidades Alta de 24,2% na comparação com o ano anterior O volume ficou 2% abaixo da expectativa da associação Que era de fabricar 1.220.000 motocicletas Hoje, a fila de espera por uma motocicleta é de cerca de 30 dias Para modelos de baixa cilindrada e scooters A tendência para os próximos meses é de normalização As motocicletas de baixa cilindrada até 160 cilindradas Que são as mais utilizadas nos serviços de entrega Responderam por 80,7% do mercado Com 932.797 unidades emplacadas A participação dos modelos de média cilindrada De 161 a 449 cilindradas No total de licenciamentos é de 15,5% 179.481 unidades Já as motocicletas de alta cilindrada Acima de 450 cilindradas Representam 3,8% do mercado 43.796 unidades Eu estive no Paraná E entrevistei o gerente de planejamento da DAF Que contou detalhes do novo caminhão Confira E o Bahia Motor está aqui na fábrica da DAF Em Ponta Grossa, no Paraná E viemos conferir o lançamento do novo caminhão CF Estamos aqui com o Alexson Felício Fala um pouquinho pra gente sobre o motor do CF Bom, esse novo caminhão, esse novo CF Que a gente está fazendo o lançamento essa semana Ele traz o novo motor Paka GR7 É um motor de 6,7 litros 6 cilindros Em duas versões de potências 280 cavalos com 950 Nm Disponíveis para a configuração 6x2 E a configuração 300 cavalos com 1100 Nm Disponível para ambas as versões 6x2 e 8x2 O caminhão foi comercializado em 3 opções de cabine Você pode falar um pouquinho sobre elas? Sim, perfeitamente A versão 6x2 disponibiliza essas 3 cabines Que é a day cab, é uma cabine estendida Sem leito, sem a cama E a cabine sleeper Que seria uma cabine leito com teto baixo E a cabine space Que é a cabine leito com teto alto Sendo a maior e mais confortável cabine do segmento Na versão 8x2 A gente vai comercializar somente essas duas cabines Da versão leito Ou seja, teto baixo e teto alto O que o cliente da DAF O caminhoneiro pode esperar De diferente nesse caminhão? Qual é o maior diferencial dele? Bom, a gente está trazendo todo o DNA dos nossos produtos Da família dos pesados Ou seja, muito conforto Muita robustez e muita qualidade Tanto no acabamento interno Quanto no restante do veículo Ou seja, é um veículo para o trabalho bruto Para o trabalho operacional Para vários anos Com o mínimo de paradas inesperadas Ou seja, a gente quer entregar para o nosso cliente Um produto que possa trabalhar no dia a dia Sem trazer surpresas inesperadas E que o motorista possa trabalhar Vamos dizer, no final do dia Ele termine a jornada Do jeito que ele começou Extremamente descansado Porque é um caminhão Que é extremamente confortável Para dirigir E justamente para garantir O máximo de Vamos dizer, o mínimo de acidentes Eventuais acidentes operacionais E o máximo de retorno operacional possível Durante a operação dos nossos clientes E enquanto assistência O que os clientes podem esperar da DAF? Bom, eles podem esperar A nossa rede de concessionários Cada vez maior Esse ano a gente está ampliando Nossos atendimentos ao longo do país E a gente já tem uma cobertura De 100% com nossas casas E ele pode esperar O mesmo nível de atendimento Que a gente já traz Que a gente já oferta Para a família dos nossos produtos pesados Ou seja, a gente pode Considerar o atendimento 0800, 24 horas 7 dias por semana Além da própria oficina móvel Que é o nosso serviço diferenciado também Que é para agendamentos Ou seja, a nossa oficina Ela vai até onde o cliente está Para fazer as manutenções preventivas Justamente para reduzir Custos operacionais de deslocamento Ou eventuais paradas mais prolongadas Quando o motorista precisa Levar o veículo até um concessionário Então tudo isso também vai estar disponível Para todos os nossos clientes Também agora Na família dos semipesados Quando é que esse caminhão Chega às concessionárias? Bom, já a partir do próximo mês Em fevereiro As primeiras unidades Vão começar a ser entregues Então algumas concessionárias Já vão ter os veículos disponíveis Para a apresentação dos nossos clientes E a partir de março Todos os nossos concessionários Já vão ter acesso Então os nossos clientes Já vão conseguir Conhecer o nosso produto Em todo o nosso Brasil Também aproveitei a oportunidade Para entrevistar Luiz Gambim Diretor comercial da DAF Que contou um pouco mais Sobre o novo lançamento E o Bahia Motor está aqui Com o Luiz Gambim Ele é diretor comercial da DAF E ele vai contar um pouquinho Para a gente Sobre o novo lançamento O caminhão CF Gambim Quando o caminhão Chega nas concessionárias Para comercialização? Bom, os nossos caminhões Da linha Packard GR7 Ele chega em nossas concessionárias Na primeira semana de fevereiro Onde os nossos concessionários Terão a oportunidade De testar os nossos caminhões E ter o primeiro contato Justamente para reconhecer Os pilares que a DAF Querem entregar por motorista Como o motorista Em primeiro lugar Conforto Qualidade Um caminhão Com muitas robustez E com certeza Vai entregar Um ótimo custo operacional A DAF Produziu o caminhão Pensando no caminhoneiro Como você falou O cliente em primeiro lugar O que o cliente Pode esperar da DAF Quanto a assistência? Os nossos clientes Estão acostumados Com os nossos caminhões A DAF Sempre prega Muita qualidade Um caminhão robustez E no CF Rígido Não foi diferente Nós fizemos toda A tropicalização Desse caminhão Para as estadas brasileiras E eu tenho certeza Que os motoristas Vão encontrar Muito conforto Desde uma geladeira Que é uma novidade Para esse segmento Uma cabine Com amplo espaço Com uma visibilidade Incrível E uma dirigibilidade Desse caminhão Maravilhosa Então vai encontrar Muito conforto E qualidade Qual tipo de setor O CF Foi produzido Para atender? Nós temos um foco Nossa estratégia de marketing Nesse primeiro momento É atuar em clientes autônomos E pequenos produtores Aqueles clientes Que realmente Valorizam o conforto Conseguem valorizar Que realmente O caminhão Entrega um custo operacional De excelência Esse é o nosso foco Nesse momento Trechos de médias E longas distâncias Onde realmente O cliente Tem uma produtividade Muito maior A Harley Davidson Apresentou essa semana As novidades mundiais da marca Para o ano de 2022 Vamos conferir? A Harley Davidson Apresentou esta semana A sua linha 2022 De motocicletas Para o mercado mundial Como destaques No mercado brasileiro Os modelos Low Riders S Que teve seu desempenho Aprimorado E a nova CVO Road Glade Limited Que representa O auge De estilo E design Da marca Os dois modelos Começam a ser vendidos No país Ainda no primeiro trimestre Deste ano O modelo Panamérica 1250 Special Estará disponível Nas concessionárias Brasileiras A partir Do segundo semestre De 2022 O pré-lançamento Do modelo Vai acontecer Em breve A Harley Davidson Adiciona versatilidade A sua linha De motocicletas Cruiser 2022 Com a introdução Do novo modelo Low Riders S Que oferece A agilidade Do chassi Harley-David Software E a eficiência Do seu motor B-Twin New Walker H117 O modelo Low Riders S Com esta motorização Oferece Desempenho Agressivo Projetado Para o piloto Que verdadeiramente Busca potência A nova Low Riders S Tem uma postura Clean E que prioriza O desempenho Marcas Que definem O estilo Personalizado Dessas motocicletas Da Harley-Davidson O motor Com refrigeração A óleo A É o auge Do torque E da cilindrada Oferecidas De série Em uma motocicleta Da Harley-Davidson Este motor Oferece Excelente desempenho Com cilindrada De 1923 cm³ E torque De 17,1 kgfm A 3.500 Rotações Por minuto Que proporciona Um aumento De desempenho Que o piloto Pode sentir A cada giro Do motor O modelo Low Riders S Foi desenvolvido Para motociclistas Que buscam Maior potência E estão dispostos A levar A sua motocicleta Ao limite O motor Produz 5% Mais torque Do que o anterior O Milwaukee H114 Que equipava Low Ride S 2021 Tecnologia avançada E componentes exclusivos Distinguem os novos modelos De motocicleta 2022 Da Harley-Davidson CVO As motocicletas CVO Super Premium De produção De produção Limitada Representa O auge Do estilo E design Voltados Para o futuro Da Harley-Davidson No Brasil Será lançado O modelo CVO Road Glade Limited O modelo está equipado Com o conjunto completo De tecnologias De aprimoramento De segurança Do piloto Em curvas E o avançado Sistema De info-entretenimento A nova CVO Road Glade Limited Foi desenvolvida Para o motociclista Que pilota Sua moto Sozinho Ou com um acompanhante Na garupa O modelo Oferece luxo E conforto Para longas viagens Um estilo Incrível E ótimo desempenho Continuando a web série Dos 50 anos da Ronda O segundo episódio Mostra uma homenagem Ao jornalista José Silveira E sua aventura Com a CG 125 Confira Receita de sucesso Traga uma prensa De 300 toneladas Do Japão Construa uma fábrica Na Amazônia Teste sua primeira moto Numa viagem pelo Brasil Pronto Você tem o veículo Mais vendido Da história do país Tempo de preparo 50 anos A Zona Franca Era uma ideia Que tinha acabado De sair do papel Só existia um hotel Aeroporto E agora A Ronda da Amazônia O Xoichi Ronda Gostava do Brasil Acreditava no Brasil Por isso que ele autorizou Fazer a fábrica aqui Houve falta de material O Porto de Manaus Nunca tinha recebido Equipamentos tão grandes E pesados Como o nosso Conta mais pra gente Sal O navio chega do Japão Tira do navio Põe no caminhão Chega na Ronda Como é que vai descarregar Não existia nada Era uma prensa de 300 toneladas De pressão de fechamento A prensa é uma máquina Que digamos que tenha 10 metros de altura Tem pelo menos 3 metros embaixo E você enterra praticamente a máquina Mas acho que eles inspiraram Na construção da pirâmide do Egito Como é que resolve uma coisa dessas Então aquela fundação enorme Enchemos de areia até a boca Colocamos madeiras Trilhos de coisas E rolo de tronco de árvore E fomos arrastando Aí pouco a pouco Começamos tirando areia E a base foi assentando E foi assentada Meu Deus Agora o detalhe disso É que no início da Ronda Toda a administração Era japonesa E nenhum deles Logicamente falava português Mas e aí? O pessoal da fábrica Não sabia o que fazer com a gente Nós tínhamos uma dificuldade Muito grande De mão de obra qualificada Tínhamos poucos tradutores E muito maus tradutores Então a gente ajudava O japonês falava em japonês A gente traduzia em português Mas aquela fábrica Começou a operação em 76 Soitiro venceu mais essa E finalmente começa a produção Da CG 125 Josias Silveira Aventureiro e jornalista Provocou o presidente Da nova fábrica A fazer uma viagem Manaus-São Paulo Para ver se a nova CG 125 Aguentava o tranco O presidente, no caso Era Osamu Lida Que riu e topou na hora Não só porque confiava na moto É que depois de levantar do zero Uma fábrica na Amazônia Ele não tinha medo de perrengue Nem de estrada ruim Voltando à aposta Agora sim, Josias Ia poder testar duas das primeiras CG's Ele uma laranjinha E o mecânico Yasuhito Kato Uma azul Eu lembro muito do pessoal Aqui se despedindo Boa sorte Chega vivo Aquelas coisas E o japonês E o japonês não fazia ideia Da distância que era Manaus para São Paulo E perguntava toda hora Estamos chegando? Estamos chegando E não tinha nem 10% do caminho Eram caminhos de terra Lama, chuva Teve dinheiro roubado E noite dormida dentro de frigorífico Para espantar o calor amazônico Mosquitos de todos os tipos Tamanhos e modelos Até um carro desgovernado E bichos que apareciam do nada Na estrada Quase acabaram com a viagem A CG passou até no teste do Alce Com uma cabra Que não devia estar lá O teste do Alce Consiste em uma manobra súbita Para avaliar a estabilidade de um carro É baseada numa guinada repentina Mudando de faixa Para em seguida Retornar à posição inicial A CG sempre foi uma moto muito robusta Então ela passava em buraco Em atoleiro Tudo com maior tranquilidade Até a chegada em São Paulo Guardou um temporal para ela Parecia que não ia dar Mas a CG passou por 40 centímetros de água Josias e Cato eram só o pó Chegaram acabados Com sono, frio e fome A CG precisava de um banho Revisão no contagiros Alinhamento das rodas E só Passado 40 anos Não esqueço dessa história Carinho Eu tenho muito carinho Eu conheci o Brasil em cima de uma CG Tanto é que a CG virou sinônimo de motocicleta Ela teve uma trajetória muito interessante Porque ela foi crescendo muito ao longo dos anos Ganhando versão freio a disco Depois a CBS Injeção eletrônica Motoflex Com mais de 13 milhões de unidades Se tornou o veículo mais vendido na história do Brasil Essa legítima Made in Brasil reinou até a década de 80 Quando começou um papo de que estava chegando aqui uma set galo importada Bom demais para ser verdade Naquela época as importações não estavam proibidas? No próximo episódio você vai ver como outra ronda mexeu com a emoção brasileira Ricardo Zonta e Danilo Dirani Mais uma dupla confirmada na prova de abertura da temporada 2022 da Estosca Confira Ricardo Zonta e Danilo Dirani formam a mais nova dupla Para a disputa da prova de abertura da temporada 2022 da Stock Car Que acontece no dia 13 de fevereiro No Autódromo Internacional de Interlagos em São Paulo Zonta terá um parceiro com muita experiência Na participação da tradicional corrida de duplas Sendo que Dirani retorna ao grid da categoria Após disputar uma etapa na última temporada Os dois pilotos vão dividir o Toyota Corolla De número 10 da equipe Shell Team RCM Nos anos 2000 eles tiveram na Fórmula 1 E ainda pela mesma equipe a bar Mas em momentos distintos Separados por poucos anos Dirani que hoje compete em tempo integral Na Copa Truck Celebrou a chance de voltar ao grid Da principal categoria de automobilismo do país A corrida de duplas da Stock Car Acontece no próximo dia 13 de fevereiro E será a primeira de 12 etapas da categoria em 2022 A prova terá transmissão em TV aberta para todo o país Bem como cobertura ao vivo pela internet A programação do fim de semana ainda será anunciada Pela organização da categoria No início desse ano foi confirmada também a dupla formada Pelos pilotos Alan Hellmaster Com cinco títulos da Porsche Cup E Bruno Batista de 24 anos Um dos mais competitivos pilotos da nova geração da Stock Bruno participará da sua quinta temporada consecutiva no Team RC A equipe que coleciona mais títulos na categoria em 13 oportunidades Os pilotos Alan Hellmaster e Bruno Batista também estarão pilotando um Toyota Corolla Em busca da vitória na primeira corrida da temporada Exatamente a corrida de duplas E é isso aí O programa Bahia Motor de hoje fica por aqui Mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana No mesmo horário Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho